É com muito orgulho que nós apresentamos ao Brasil, e especialmente a você, que é seguidor da Soft 99, The King of Gloss, o rei do brilho. Uma cera 100% sintética, com um brilho que nunca ninguém viu. A The King of Gloss é uma cera 100% sintética. Nós temos duas versões, para tonalidades escuras e para veículos de tonalidades claras. Ela vai dar o melhor resultado de brilho em cada tonalidade. The King of Gloss tem uma fragrância cítrica, muito gostosa. Para você que busca um excelente resultado de brilho, um brilho fantástico, um brilho excepcional, The King of Gloss, essa é a sua cera.